Fala, povo! Muito bem! Vamos continuar aqui com nossa série de Mega Man X-Dive e para quem acompanha a comunidade do canal já está sabendo que o meu HD antigo, que era a Speed, que é uma marca genericíssima, e que ele já estava muito velho, eu já tinha comprado acho que há uns 5 anos atrás, pessoal, ele morreu. Ele não morreu, né? Alguns blocos dele morreram e foi o suficiente para morrer alguns blocos de informações do Windows, então eu tive que formatar. Eu já coloquei logo o meu Game Mix S41 da data aqui, que é bem melhor. Formatei a máquina e estou resgatando todos os jogos de novo. Assim, a maioria eu já resgatei, tá? Eu só tenho que repreparar os emuladores agora. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Como vocês podem ver aqui, eu perdi o save, cara. Todos os saves que estavam dentro do Windows foram perdidos, tá? Os que estavam no sistema foram perdidos. Como eu faço o backup semanalmente de todos os jogos, então alguns eu perdi e outros não. Tipo, o indivisível ficou de boa porque o indivisível save é dentro do jogo, então ele estava lá no raid, beleza, o jogo está... Só que eu tenho outros jogos que o save estava no sistema, né? Então eu perdi uma semana de gameplay desses jogos. Eu vou ter que rejogar a última etapa para trazer o gameplay para vocês, mas beleza. Desbloqueamos uma personagem de evento, vocês deram a dica, né? Desbloqueamos a Ico. Eu desbloquei... Cara, essa aqui nem é a versão normal dela. Essa aqui já é a versão de verão dela. Eu devia ter desbloqueado a versão normal primeiro, né? Tá aqui as habilidades dela todas evoluí, todas desbloqueadinhas já, né? Tudo dearnado, legal. As cartas estão equipadas, que é o que importa. Essa personagem aqui é boa para as fases de... Diferente do Vaio, né? Ela é boa para as fases de desafio. Ela só não é boa para enfrentar chefe. Nossa, ela enfrentando chefe é um desastre, cara. E olha o que ela tem, ó. Ela tem esse escudo aqui que deixa ela invencível por um tempo. Igual zero, não tem? Mas o escudo dela é drenado. Ela tem o ataque de... Ela tem o ataque da prancha, né? Que é rápido pra caramba. Ele é bom para fugir. E ele pega muitos hits nos inimigos. Ó. Ele é bom para você executar fugas quando é necessário. Opa. Olha. Eu fui passar... Fui passar muito na pressa, meu amigo. Muito bem. Se você se jogar no meio da manada de inimigo, não vai adiantar, né? O escudo dela... O escudo dela até que tem um mini efeito de... De dano, né? Tipo o da Ferran. Só que o da Ferran é muito mais brutal, né? O da Ferran é... Encostou... Encostou, você toma um dano gigante. Mas, pelo menos... É... Diferente do Vaio, essa personagem aqui... É só tomar cuidado que você passa qualquer fase de desafio com ela, cara. É o mínimo de cuidado que você consegue. O Vaio... Nossa. Eu acho que passar as fases de desafio com o Vaio... Deve ser... Deve ser... Modo desafio entre amigos, né? O perdedor do desafio vai ter que jogar com o Vaio. E vai morrer. Bem, a vantagem também de usar o escudo dela... É que ela ganhou um hiperdash. A gente tem duas pranchas por vez, né? Temos que nos lembrar disso. Engraçado, o jogo tá marcando que a gente só tem uma prancha. Mas, olha lá. Você pode usar duas vezes. Mesmo o marcador dizendo que é um só. Estranho isso. Deve ser algum errinho de configuração do jogo. Espera um pouquinho. Ah, tá. Tem tantos barulhinhos no fundo desse cenário, com essa música... Que por um segundo eu achei que tava... Tinha alguém me chamando. Bem, isso aqui é... É o primeiro vídeo que eu tô gravando... É o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui desde que eu formatei a máquina. Então, se tiver algum problema... Fora que eu não tinha salvado as configurações do OBS, pessoal. Eu perdi pelo menos... Eu perdi pelo menos umas 20 cenas que eu tinha montado. Ainda bem que a maioria dessas cenas eram... A maioria dessas cenas eram... É... Apenas... Igual essa aqui, né? Era do naipe dessa aqui. Era a identificação do jogo. O microfone e... E... Como fala? O... Ai, caramba. Não! Ai, não é a primeira vez que isso acontece. Ai, isso aconteceu no... Quando eu joguei aqui da primeira vez também. Eu não sei se aconteceu em vídeos. O... Então, tipo... Vários gameplays que eu tô fazendo pra vocês... Eu vou ter que ir lá novamente... Identificar o jogo... Configurar o microfone... Tudo bem? Nossa! Eu acabei batendo na minha... É engraçado que se você bater... Se você bater nos espinhos com a prancha, ela dá uma quicada e não perde vida, né? É... Os caras devem ter testado essa habilidade, visto que seria um problema, né? Se você usar ela onde tem... Onde tem muito espinho em volta. Ainda bem que quando você joga no modo desafio, tem... Tem recuperador de vida. Eu acabei perdendo um pouco de tempo nessa fase aqui. Vamos ver se... Que foi bastante. Ufa! O maior problema seria a vida, né? Mas as cartas ajudam a recuperar... Ah! O que faz o Zero ser forte contra os inimigos é que ele tem a própria recuperação de energia, né? Porque no caso dela... É... Recuperar energia apenas com as cartas só ajuda contra inimigos normais. Quando você tá num chefão tipo Yellow Devil que a gente vai enfrentar aqui... Recuperação de energia das cartas não ajuda muito, não. Ele até funciona. Eu achei que não funcionaria, mas funciona. Dá pra ir direto, né? Muito bem. Tem inimigo que não tem jeito mesmo, viu? O Zero tem que ir de espada mesmo. Beleza. É... Aqui... Aqui é melhor eu não tiro. O cenário é meio amplo. Cara... Tempo... Tempo que o Zero demora pra mirar, mano. As vezes não ajuda. Ali vai ter um tubo de energia, né? Não que a gente esteja precisando. Muito bem. Esse chefe aqui espancou a coitadinha da Ico, velho. Sempre me lembro do... Do... Predecessor do Shadow of the Colossus quando eu leio o nome dela. Caramba... Dependendo do ângulo que você acertar, você pega 3 hits nesse bicho aí. Dependendo do ângulo que você acertar, você pega 3 hits nesse bicho aí. Esse bicho drena. Ele drena o HP do... Do... Do escudo, né? Muito rápido, cara. No caso do... Do Zero, esse escudo dele é mais resistente, né? Mas a... A Ico, coitada. A telinha do... A telinha do OBS, pessoal, ela... A parte que fica vermelha pra indicar que tá gravando, ficou muito pequenininho depois da atualização. E o... E o ícone do OBS que aparece nos dois monitores, ele costumava acender uma luzinha vermelha pra indicar que tava gravando. Não acende mais, cara. As coisas que serviam pra facilitar um pouco nossa vida... Ou... O OBS removeu. Vai entender, né? Beleza, as cartas estão ok. Essa garota foi pra praia preparada, hein? Levou dois galãozão? Ou foram mais? Apesar de isso aí pode ser a água potável que ela levou. Pô, ainda bem que ela fica intangível. Pô, ainda bem que ela fica intangível. Tá? Ah, se dá pra subir, tá vambora. Ah, se dá pra subir, tá vambora. Já bem que ela tem um ataque apelão, né, pelo menos. Opa, aqui é pra baixo. Essa personagem, ela conseguiu... Ela conseguiu resolver o... O problema que nós tínhamos com esse estágio aqui. Que era chegar... Chegar naquela vida ali, lembra? Ela conseguiu chegar naquela vida lá. Na vida não, na energia, né. Os outros personagens não conseguiu chegar, mas ela chega. Tá bom. Eu achei que o bicho tava entalado, mas ele só tava vindo lentamente mesmo. Rapaz, dois seguidos o bicho não morreu, cara. Depende de como atinge, né. Depende de como pegar o... A prancha arranca muito mais vida. Muito bem. É... Aqueles eventos não vão ser um problema eu rejogar eles, porque... Eu simplesmente posso rejogar eles com o zero, né, mas... Mas você vê o chato, tem que... Cara, eu fiz... Foi quanto? Foi mais de uma hora de vídeo aquela vez, aquele dia, né. Uma hora de vídeo jogado fora. Jogado fora não, porque pelo menos vocês assistiram. Ah, e pra quem não sabe, aquele vídeo não foi monetizado. Tem alguma coisa, alguma coisa no vídeo anterior de quarta-feira, é... Removeu a... Ah, como fala, acionou direitos autorais. Eu acho que alguma música, né. Alguma música lá acabou acionando. Ih, rapaz. Ah, agora eu vou ter que esperar. Nossa, a prancha dela bate e joga um monte de projetos. Eu não tinha... Ah, acho que são esses projetos que causam dano extra, né. Entendi. São eles que causam dano extra. E aí, fiquei com status negativos aqui. Ah, ainda bem que eu vou... Acionar o teleporte. Nós estamos a... Nós estamos a mais ou menos umas duas horas do lançamento do Mario RPG. Enquanto eu gravo aqui pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo pra ver se eu consigo me distrair. Hehehe. Eu vou tentar trazer hoje pra vocês, tá. O Mario RPG. Com exceção... Com exceção desse fim de semana. Que eu vou trazer... Eu vou trazer Mario RPG todo dia. O Mario RPG vai ser trazido pro canal de segunda a sexta, então... Tirando... Tirando esse fim de semana, né, do hype. Nas próximas semanas a gente vai trazendo os episódios... Um a cada dia. É que nem eu fiz com o Xenoblade, né. O Xenoblade Definitive Edition trouxe um... Segunda a sexta, todos os dias. Descan... O descanso pra upar durante o fim de semana, né. Isso foi... Nossa, isso foi 2019, cara. E aí, conseguimos o ranking máximo tudo? Tá, até agora sim. É, agora... Não. Aí, caramba. Agora eu zerudo de novo. Toque. Jack, isso aqui é a última luta? Coloca as cartas nele. Na jogada de preparação, eu fiquei atacando o Yellow Devil de perto. E quando eu fiz erro, eu tava com uma gota de vida. Aí que a minha ficha caiu com... Quase que o bicho me matou, cara. Aí eu fiquei só usando o poder do... Do zero e atacando ele devagarinho, até recuperar toda a vida, cara. E ainda consegui o ranking. Eles usaram a versão do Mega Min 11 da música. Parece mais uma versão de... Criança fazendo pirula, né. Beleza, dessa vez. E aí, caramba. E aí, caramba. Beleza. Beleza. Ficou assim, rapaz. Ficou assim. Pelo menos desviar dele aqui é bem mais fácil. Desviar dele aqui é bem mais tranquilo. O problema é você conseguir matar ele a tempo, né? Muito bem. Ufa, é sempre um alívio terminar esses gameplays. Que engraçado. O jogo não... O jogo não mostra o tempo que nós levamos ou esses dados aparecem em outro lugar? Eu realmente não lembro. Vamos abrir o último edge aqui. Nossa, esse Mega Man verde está com um estilo de arte lá da década de 80. Muito bem. Vamos trocar aqui de volta para o personagem principal do vídeo? Muito bem. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseus do Quetinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Agora deixa que eu tenho que ir lá jogar uma RPG. Fui. Fui.